Fala aí amigo, tudo bem com você? Hoje estou aqui para mais um vídeo da nossa série Obra do Zero onde vou mostrar para você como eu fiz aqui o telhado embutido na nossa construção é um telhado feito de fibrocimento, onde nós colocamos as telhas sem amianto vou passar para você algumas dicas importantes que você precisa saber antes de você fazer o seu telhado mas antes de parar o vídeo eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito ainda não se inscreveu no nosso canal, clica nesse botãozinho aqui embaixo se inscreve no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais e bora para o vídeo é o seguinte, você pode observar, aqui nós já fizemos toda a cobertura a cobertura feita aí de telha de fibrocimento essa aqui é uma telha, ela é sem amianto, entendeu? ela não tem amianto por ela ser sem amianto, ela é uma telha que não é impermeável você vai ter que fazer uma pintura impermeabilizante por cima desse telhado aqui quando você for fazer aí na sua obra depois eu vou fazer um vídeo mostrando para você como a gente faz essa impermeabilização com um produto específico, um produto que é para fazer a impermeabilização desse tipo de telhado, telha de fibrocimento o grande macete aqui, você precisa saber antes de fazer o telhado você tem que observar o esquadro, né? você pode observar, nós rebocamos a parede toda a platibanda e nós deixamos a primeira telha, nós saímos com ela colada na parede, ó e depois disso nós verificamos aqui o esquadro você pode ver que a mesma medida que dá aqui nesta parte da calha ela segue em sequência até o final quer dizer que essa cobertura está certinho no esquadro depois nós só seguimos aí a colocação das telhas primeiramente a gente coloca essa a de baixo essa é a primeira telha depois a gente coloca esta aí a terceira é a de cima ela vai por cima da primeira aí vem o macete, você recortar os cantos você vai recortar o canto dessa e dessa aqui para essa outra, a quarta telha a gente vai colocar ela casar bem certinho os gomos dela aqui, ó para em chuva de vento não ter vazamentos no telhado aqui você vai poder observar bem, ó o cantinho que é recortado, ó para ela cava se você não cortar esses cantos da telha aí ela vai ficar encavalada vai ficar uma fresta aqui embaixo você corta 5 centímetros né, no caso, de baixo aqui, ó e corta em diagonal ou seja, se o transpasse é 20 ou 25 você vai cortar essa medida para que ela fique bem acasalada aqui, ó a sua telha você pode ver nós fazemos primeiramente todo o reboco fizemos todo o reboco das platibandas para fazer a nossa cobertura sempre a colocação ela vai vir aqui da direita para a esquerda você vai começar com essa parte aqui, ó da onda da telha colada, né para você fazer o encaixe na parte que é a parte da carna aqui da telha essa parte inferior aqui, ó e vai colocando encaixando de forma que você tenha que ver essa letra ela tem que aparecer, ó é um transpasse aqui de uma telha na outra de 5 centímetros outra coisa é o distanciamento aqui, ó das terças o máximo que você pode deixar é 1,69 entendeu eu deixei aqui com 1,30 para ficar mais resistente você pode ver, ó no alinhamento dessa desses parafusos é uma terça cada alinhamento aqui, ó é uma terça elas estão aí no espaçamento de 1,30 entendeu aqui são no caso 1, 2, 3, 4 5, 6 terças deu esse telhado aqui um telhado de 7 metros nós deixamos uma caída de 70 centímetros né 10% depois vai ser colocado aqui no reboco e na telha o ruflo né que é para impedir infiltração escorrer na parede e que na parte de cima da platibanda vai a pingadeira sei algumas dicas para você que vai fazer um telhado embutido pela primeira vez essas cabeças de parafuso eu aconselho você passar silicone para evitar vazamento então é isso aí vai metendo o dedo no like para ajudar o nosso canal a crescer compartilha esse vídeo nas suas redes sociais ajuda a gente nós estamos com a meta desse ano de alcançar 100 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda nós estamos aí com vários vídeos dessa série essa série que ela desde o zero dessa construção da fundação nós estamos postando vídeos para você aí fazer a sua obra e esse vídeo é para ajudar você a fazer o seu telhado né se você for fazer um telhado aí que vai ser embutido você vai utilizar as telhas de fibrocimento essas algumas dicas que nós estamos aqui passando para você que vai fazer pela primeira vez entendeu você pode observar ali é o volume são quatro telhados aqui ó quatro telhados aqui é o volume do banheiro outro telhadinho deu uma teia de um pedaço como você pode observar já está tudo requadrado eu sempre aconselho você requadrar toda a parte onde vai a pingadeira que ela vai ficar bem coladinha vai ficar um acabamento perfeito aí na sua obra é isso aí outra dica importante sempre quando você for andar aqui no seu telhado você coloca tabas paralelas aqui a telha para você andar tranquilamente aí transportando as outras telhas ou os materiais que você vai fazer aí a colocação das calhas nunca deixa o pessoal que vai trabalhar com você andar diretamente sobre as telhas porque corre sério risco de quebrar e você tem um dor de cabeça tem que colar as telhas aqui na parte de baixo você pode observar nós fizemos já também o telhado da varanda entendeu são vários telhados independente aqui você pode colocar as tábuas para andar com segurança nós fizemos aqui esse requadro da platibanda ontem aí nós colocamos essas tábuas para andar por cima quero pedir para você também ativar o sininho para você ser notificado de todos os vídeos que a gente põe no nosso canal vídeos que vai te ajudar aí na sua construção na sua obra sempre é importante você estar ativando o sininho vou te dar uma vista para você aqui na nossa construção então você no nosso canal lá tem o vídeo de como você vai executar a estrutura metálica também tem um vídeo que eu fiz para você vou postar também sobre como você vai dobrar os ganchos para você fazer a fixação das telhas de fibrocimento e vai ter também um vídeo mais para frente de como impermeabilizar o telhado a uma tinta específica para não dar infiltração aí no seu telhado de fibrocimento então se você está gostando das nossas dicas deixe o seu like compartilhe o vídeo nas suas redes sociais fica na paz e até o próximo vídeo tchau 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 tchau